Olá, galera! Tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo, mais um tema, né? Bom, gente, me pediram para fazer aqui sobre o Ian Levy e Elizabeth Kittierdi. Eles formam um casal, um ex-casal, gente, ninguém nunca entende bem o que se passa naquela família. Eles já estão juntos há muito tempo, eles têm filhos. É um caso separa, caso separa, traz, volta, blá, 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 que ninguém entende. Aí o pessoal quer saber uma atualização. Tem um bom tempo que eu não faço o Ian Levy e Elizabeth Kittierdi. Vou fazer agora. Foi pedido lá no WhatsApp para mim e eu vou trazer para vocês, sim. Então, a atualização de agora é sobre Elizabeth Kittierdi e William Levy. Como está esse casamento ou existe casamento? Como é que está a situação entre a Elizabeth Kittierdi e a Elizabeth Kittierdi e o Ian Levy. Bom, você encontrou o canal agora? Me encontrou agora por aí? Prazer, sou eu aí. Se você gostar da proposta do canal, se inscreve aí. Vem pra juntinho de nós. Gratidão aos novos membros. O canal tá enchendo bem legal, né? Tô gostando de ver. É isso aí. Quer ser membro do canal? Todos os domingos, às 16 horas, live de membros. Pra que isso, Liz? A live de membros, gente, ela serve pra vocês irem lá, perguntar e eu vou responder na hora, ao vivo, aquilo que vocês ainda têm dúvidas sobre os famosos, aquilo que vocês não sabem sobre os famosos. Não é pra vir perguntar de novo, que eu já falei no canal, gente. É pra falar lá o que eu não falei, né? Pra isso servem lá perguntas e respostas. Porque pra eu repetir perguntas, não, não rola, né, não? Vamos lá. William Levy e Elizabeth Kittierdi. William Levy e Elizabeth Kittierdi. Vamos ver. E pode ser sobre qualquer artista, tá, gente? Não é só sobre o Jay Demet. Muita gente tem essa dúvida. O canal é só sobre o turco? Não. Não é só sobre os turcos, não, tá? É sobre qualquer artista de qualquer lugar do mundo, tá? Michael Jackson. Michael Jackson já morreu, né? Rihanna. Luan Santana. Carla Dias. Nossa. Nossa. Glória Pires. Johnny Demetri. Karen Busser. Rander Céu. Enfim. Quem vocês quiserem. Vamos lá. Elizabeth Kittierdi e William Levy. Como é que está esse casamento? O que está acontecendo entre esses dois? Estão juntos ou não? Me mostra a relação atual dos dois. William Levy e Elizabeth Kittierdi. Vamos lá, né? O sol, o forte, as estrelas, as atuações negativas e o C de cor. Eita, vamos ver. Como é que estão os dois? Eles têm bastante negócios juntos, tá? Têm uma parceria, têm trabalho, têm negócios. A justiça, o rei de copas, três de paus, dez de espadas e muitas fofocas. E o seis de copas. Olha, gente. Eu não vejo o fim do casamento, tá? Eu vejo, vamos lá. Eles trabalham juntos, eles têm muitas coisas juntos. Existe muita coisa em relação da patrimônio, dinheiro, harmonia nos negócios, coisas assim, tá? Eles têm uma parceria, tá? Existe muita coisa de grana envolvida aí nessa situação. Eles têm um sentimento de familiaridade, de, sabe? Uma coisa que não se desfez. Eles ainda têm um sentimento um pelo outro, tá? O Levi pode até ter suas aventuras, tá? Mas eu não vejo aqui que ele consiga se desvincular da Elizabeth e ela dele. Eles ficam meio presos nessa áurea, sabe? Olha, a justiça com o rei de copas, eu fiquei na dúvida. Eu vou tirar uma carta pra clarificação. Eu não sei se ele tá tomando vergonha na cara ou se ele tá querendo o divórcio. Pera aí, vamos ver. Vamos lá. Me clarifica aqui, tá? Existe muita fofoca sobre o relacionamento deles, mas vamos clarificar aqui, né? Vamos lá. William Levy está se divorciando ou está divorciado de Elisabeth Gutierrez ou ele está tomando vergonha na cara, se transformando num homem decente. Vamos ver, né? Qual é a do William Levy para com a Elisabeth? Uma mudança, Roda da Fortuna. Uma temperança. O Diabo. Vamos lá. O mundo e o Papa. É, gente, olha, eu não vou tirar as cartas daqui, tá? Vou botar, vou arrumar aquelas ali. Eu fiquei na dúvida da justiça com o rei de copas porque eu achei que poderia ser duas pra dois lados, né? Será que ele tá querendo, né? Se divorciar dela, né? Ó, como é que eu posso organizar essa logística, né? Não é assim mesmo, Luiz? Ó, o mundo e o casamento. Eu vejo que ele quer uma mudança, assim, tá? Ele quer um ajuste, ele quer acertar as contas com a Elisabeth. Ele quer deixar, ele quer dar uma finalização, uma controlada no Diabo, tá? O Diabo é aquilo que tem dentro dele. O Diabo é o louco que tá dentro dele mesmo, entendeu? É ele controlar os instintos deles, desejos deles, vontade deles de pegar geral, tal, tudo, né? E a temperança, fala justamente disso, né? É equilibrar essa aí, meu irmão, ou, ou, né? Uma mudança. Acho que ele tá amadurecendo mais, tá? Olha, sinceramente falando, o mundo e o Papa. Olha, eu não vejo, eu vejo ele querendo ficar nesse casamento dele, por enquanto, tá? Isso não quer dizer que daqui pro final do ano dá a louca no ano, tá? Mas nesse momento, não. Então, assim, gente, eu vejo que eles têm muitas coisas juntos. A gente viu lá na primeira abertura, negócio, dinheiro, patrimônio. Isso prende bastante os dois, tá? Família, essa coisa de família, de construir coisas juntos. Construir muita coisa junto. Isso é uma coisa. Outra coisa, tem um sentimento entre os dois que não se desfaz, mesmo com todas as tribulações que eles já passaram, entende? Aquele seis de copo, aquela coisa, eles se afastam, mas fica aquela nostalgia. É como se ele gosta de brincar de casinha com ela. Ele se sente bem estar casado com ela, mas ele gosta, de vez em quando, dar umas aventuras, acho, pro lado de cerca, entendeu? É bem isso. Mas eu vejo uma tendência do Levi querer mudar a postura dele ao longo do tempo, tá? Também, né, Levi? Tu já tá, não é mais nenhum garotão, né? Vamos combinar, boy. Bora acordar pra vida, né, não? É isso. Boa sorte para o William Levi. Boa sorte para a Elizabeth Gutierrez. Desejamos tudo de bom pra vocês, pros filhos de vocês, pra família de vocês. Juízo na cabeça, tá bom? Vibrações positivas. Tchau, tchau, gente.